Pra fazer isso aqui ficar mais intenso, vamos fazer um pouquinho do açubarão? Já tô, meu, tô, tô, tô Ó que povo bondoso é esse do cartão Ó que povo bondoso é esse do cartão Tem gente que é a cara doido do cara Então me diz qual é a tua cara Será que é doido do cara? Será que é do caju? Ou será do bração? A subarão, a subarão A subarão é maior, meu A subarão, a subarão A subarão é maior O povo é bem legal, o povo é saizar O povo é bem legal, o povo é marizar Eu conheço um gênio que mora no engenho Também conheço aquelezinho que é lá do limãozinho E essa moça que tá pra parir Será no Itaparim, mas tem um tamborim Pra onde tu quer ir? Pra onde tu quer ir? Pra onde tu quer ir? Itaparim é tamborim A subarão, a subarão A subarão é paião A subarão, a subarão A subarão é paião Ali parece ser uma caixinha Mas é só a roupa baixinha A roupa baixinha E por aqui ainda a seringa Quem sabe o porra Pra as bandas do xinginga A subarão, a subarão A subarão é paião A subarão, a subarão A subarão é paião E se fala tanto a sul Só pode ter vindo do Itaperuçu A subarão, a subarão A subarão é paião A boca é doce, 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 doce E se fala barão A subarão, a subarão A subarão é paião A subarão A subarão A subarão é paião Salve nosso barão!